Parabéns pra você, canta da alma querida, você tem descer a luz dos anos mais feliz É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora 4, 2, 3, 1, um, Marião, 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 Marião Não vencerá, não vencerá, não vencerá que o marão vai ganar, vai defender, vai defender, vai defender se o velhão vai querer. Ele aceitou, ele aceitou, e era uma filhinha que depois se separou, passou o mês, passou o mês, passou o mês, mas é outra vez, passou o ano, passou o ano, passou o ano. Amém! 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 Obrigado.